Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a decisão do STF que determina que governadores do Piauí, Acre e Mato Grosso podem virar réu sem aval das assembleias legislativas. Os otimistas enxergam os escândalos de corrupção como algo bem-fazejo. É uma oportunidade para a correção de rumos. Mas no Brasil, o otimismo vai sendo gradativamente substituído pelo desalento. Veja só o que aconteceu hoje. O STF autorizou o andamento de processos contra governadores. Há 12 encrencados na fila. O TSE caçou o mandato de um outro governador, sobe para 13. Significa que quase metade dos governadores no país, 48%, estão enrolados. Como se fosse pouco, a Lava Jato descobre um novo esquema em que três ex-gerentes da Petrobras receberam 100 milhões de reais em propinas. A Lama não para de escorrer. O brasileiro vem sonhando com uma virada de página, pelo menos desde o impeachment de Fernando Collor de Mello. Ali, parecia estar entendido que o país tomaria jeito. Os eleitores votariam melhor, os políticos roubariam menos e o dinheiro público deixaria de sair pelo ladrão. Deu tudo errado. Nos últimos anos, a sequência intolerável de escândalos, um atropelando o outro, entorpece a esperança. Depois da roubalheira da era de Fernando Collor, vieram os anões do orçamento, os sanguessugas, os mensalões do PT, do PSDB de Minas Gerais, do DEM de Brasília, o Petrolão, o impeachment da Dilma, o Eletrolão, o Diabo. E o STF abrindo as celas de condenados. Fica-se com a impressão de que no Brasil a banda ladra venceu. O último a sair rouba a luz. Boa noite.